Ah, eu adoro quando a Rita me enche de balas, uau! Ei, pai! Isso aí é bala! Que que é isso, Dongo? É... é sim... é... é... Ah, me arruma uma aí! Não, não, não! Isso aqui são balas de remédio, sabe? É que o médico me recomendou, é... porque tá me faltando açúcar no sangue! Ah, que susto! Eu achei que era algum problema nas suas glândulas do seu sistema de bom modo, ou seja, assim, é uma falta de educação mesmo!